Fala turminha, vamos contar uma pequena historinha O Gilson Machado disse que Bolsonaro escolheu o Fernando Rodolfo Menino deputado aqui em Pernambucano, que eu não sei como foi que esse cara ganhou Menino disse que ele, Bolsonaro, encheu os olhos quando viu o Rodolfo Que ele é de direita, extrema direita, bolsonarista Menino que se encaixa no perfil do Bolsonaro Só que o Rodolfo deu uma entrevista na rádio Menino, vamos ver Deu uma entrevista na rádio, o menino saiu aqui num blog da cidade O deputado Fernando Rodolfo afirma que nunca Nunca foi bolsonarista Rapaz, o que tem de foto desse Rodolfo com o Bolsonaro Vídeo dele falando de Bolsonaro Não tá no gibi Mas só que agora ele deu um pulo do barco É capaz de Rodolfo ganhar de novo Fala turminha, aposte suas fichas Quantas vezes o Pazuello vai desmaiar? Todo soldado do Bolsonaro, menino Tem uma tontura e desmaia na hora do depoimento Eu tô com pressentimento que o Pazuello vai desmaiar umas três vezes Vai ter que ter uma garrafa de álcool de lado E um algodãozinho pra botar pra ele cheirar Pra ver se ele torna Menino, é cada espécie de soldado que tem uma patente Mas o nervo é fraquinho, sabe? Na hora do aperto É a nova modalidade Desmaiar em depoimento Enquanto o Dorival Júnior vai montando a seleção brasileira lá na Inglaterra A justiça não faz por menos E já tá montando uma seleçãozinha Começou com o Dani Alves Forte na lateral direita Agora tem um driblador Quem? Ninguém menos que o grande Robinho Dos garotos da vila Por fim A gente vai esperando com aquela certeza de felicidade Aquele que já também passeou nos gramados da vila Belmiro Quem? Quem? Um time precisa do que? De um capitão E o Cidinho já tá dando aquela força pra gente Afinal Ele voltou pra cela E já escalou o capitão É isso Vai Brasil Nos campos E na cadeia Urgente! O presidente Lula acaba de pedir ajuda De todo o povo brasileiro Principalmente de você Apoiador dele, gente Pra poder compartilhar o vídeo a seguir, gente Dele desmentindo aí Mais uma fake news Que os bolsonaristas inventaram a respeito dele Me diz aí O presidente Lula pode contar com seu apoio Pra você compartilhar esse vídeo? Dá uma olhada Se preparem Porque a gente vai provar Que o que resolve o problema de um povo Não é a instigação do ódio Utilizando a boa fé do povo evangélico Pra mentir Dizendo que a gente Ia fechar a igreja Dizendo que a gente ia fazer Banheiro unissex Dizendo que a gente ia fazer isso ou aquilo Eles tem que saber de uma coisa Eles tem que saber de uma coisa Se tem um cara nesse país Se tem um cara nesse país Que acredita em Deus É esse que está vos falando aqui Eu sou de esquerda E é claro que eu tenho que acordar cedo Todo dia E trabalhar Porque o capitalismo não trabalha ao meu favor Ele trabalha a favor do capital Eu sou de esquerda E é claro que eu sou a favor da vida Eu nunca vou defender Um estado Que massacra um povo Adversário Em nome de poder Né Israel Eu sou de esquerda E é claro que o meu trabalho Serve pra sustentar a minha família E eu não vou ficar perdendo tempo Fazendo proselitismo político Não Eu sou de esquerda E o meu presidente Quando perdeu a eleição Deixou que o outro Tomasse posse Naturalmente Porque assim É a democracia Eu sou de esquerda E é claro Que eu quero que Bolsonaro Pague pelos seus crimes Como qualquer outro brasileiro Pagaria Não sendo isento Porque ocupou um cargo Ou porque tem Milhares de seguidores Afinal A justiça É pra todos Eu sou de esquerda E eu sou cristão E é claro Que eu tenho certeza Que Jesus Cristo Não tem nada a ver Com essa bancada evangélica Que defende Os crimes de Bolsonaro É isso Encontrei Agora Eu encontrei O móvel Que tinha Desaparecido Sabe o que Quase ninguém Fala Dessa história Do sumiço Dos mobiliários Da alvorada Sabe É que Quem tinha Feito O inventário Informando Que não sabia Do paradeiro Dos Móveis Do palácio Era a equipe Do mito Ou seja Eles Integaram A fatura E falaram assim Olha Duzentos e sessenta e um Eu não sei onde está Mas Está por aí O que eu tenho a dizer Sobre essa história toda É que às vezes O presidente Lula Cai No conto De querer Motivar A ala mais Extremista Falando coisas como O Bolsonaro Roubou os móveis E no final Quem fica Queimado Com essa história toda É a imagem Do próprio Presidente Eu acredito Que o governo Está no caminho certo Mas Eu acho que às vezes O Lula Podia ficar um pouco Mais calado Porque aí As coisas Estariam melhor É uma crítica Construtiva É isso Cuidado com o que desejas O time de futebol Com os detentos O treinador Do Atlético Paranaense Cuca Comentou com a imprensa A respeito do caso De Robinho E Daniel Alves Eu não entendi O que ele falou Agora na boa A imprensa Chamar Cuca Para comentar Sobre esses casos Não é a mesma coisa De chamar Suzane Ristoffer Para dar uma mensagem Motivacional No dia das mães Mas vida que segue Para você Robinho Eu só desejo Uma excelente Estadia Em Trememberg Trememberg